Negra do papai É 360 papai Ela era a melhor amiga Ele era o meu amor A gente saia por dia Chegava no raio do dia E eu embriagava, ficava Dormindo e os dois lá na sala Confiei demais Amiga não trai Decepcionei E quando eu acordei Eu vi os dois se amando Na minha cama trançando Fiquei louca e o bicho pegou Minha amiga tomou meu amor Vi os dois se amando Na minha cama trançando Fiquei louca e o bicho pegou Minha amiga tomou meu amor Ela era a melhor amiga Ele era o meu amor A gente saia por dia Chegava no raio do dia E eu embriagava, ficava Dormindo e os dois lá na sala E eu vi os dois se amando E eu vi os dois se amando Na minha cama trançando Fiquei louca e o bicho pegou Minha amiga tomou meu amor Minha amiga tomou meu amor Eu vi os dois se amando Na minha cama trançando Fiquei louca e o bicho pegou Minha amiga tomou meu amor Amiga da miséria A pessoa bota a mula em casa Toma cerveja de graça Ainda como o macho da pessoa A fila da mãe Mas menino Negra do babado É sofrência, papai Ouvir demais Negra do babado É 300 necessita, papai